Essa é a Beyoncé, Lindsay Lohan, essa é a Beyoncé, Lindsay Lohan, Miley Salas, Mariah Carey, a nota do invés é a terceira com essas pronúncias, eu, Elizabeth II, velha Elizabeth, sabia? E ela tá com 20 anos de idade, essa é a buba da nossa, a mais bonitinha, buba, é eu e a Camila, a Tio Júlio, tá, não, a desfile agora, a gente não pode se produzir agora, mas a gente tem que brincar, é, desconte, esconde vestidas, desconte, esconde fantasia.